Alegria Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaca Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Para nunca mais Eu sei Que ter te beijos E abraço Tudo isso não paga E por hipocrisia Já que tu não És sincera Eu vou te abandonar Um dia Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaca Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Para nunca mais Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaca Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Não te quero ver Uma esperança vaca Eu já encontrei Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Para nunca mais Alegria 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 Eu já encontrei 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 Obrigado.